Queremos mais, sentindo, queremos mais Eu hoje estou contente com saudade de você Minha gatinha prescindida tem o Musa lhe dizer Vem na minha, meu xuxu, xuxuzinho, vem legal Vou pegar no teu portinho, vai fazer do seu auá Fiu, fiu, 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 auá Fiu, 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 auá Vem, vem, let's go Vem, vem, let's go E viva eu, e viva a vida E viva você, meu amor Um, dois, três, quatro, happy boy Um, dois, três, quatro Ai, ai, fui, ui, mon amu Eu hoje estou feliz, com vontade de te amar Vem pra cá, coisinha fofa, que eu quero te agarrar Vou te dar muita beijoca, vou pegar na sua mão Vou botar bem de mansinho dentro do meu coração Fiu, fiu, auá 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 Fiu, 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 auá Yeah, yeah Let's go Yeah, yeah Let's go Atenção minha galera Vamos contar todo mundo o chuchinho Desce bem devagarinho Agora 5, 4, 3, 2, 1 Fiu, fiu, auá Fiu, fiu, auá Fiu, fiu, auá Very good, y'all Very good Pico, pico, pico 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 Thank you, obrigado Vida de Gênesis, gatinhos e galera Atenção Um, dois, três, quatro Every one Um, dois, três, quatro Me dá teu coração, tô de tua afeição Me dá teu coração, tô de tua afeição Pico, pico, pico Tenho tudo que sonhar Vou fazer muita ginástica pra poder conquistar Levanto o pincetinho, tomo louco a vitamina Pra noitinha bem fortinho, apertar minha amigua Pico, pico Pico, pico Pico, pico Um, dois, três, quatro Todo mundo Um, dois Pra cacete Três, quatro Pra baixo Se você Estufar Sete, oito Arriguinha pra dentro Nove, dez Pico Pular Lá, 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 lá Pico, pico Pico Pio, pico Pio, pico Au, aula Pio, pico Cuau, aula Ai, ai, mamãe Ai, ai, papai Ô, ô Ô, avô O, ô Ô, ô O, ô Pico, pico Pico Pico, pico Pico O que é que você disse? Eu disse BICÓS! Yeah! 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 Ou será que não? Yeah! Yeah! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Me dá teu coração que eu te dou a tensão! Sou garoto novo, tudo que sonhar Vou fazer vida a ginástica pra poder me conquistar Levanto, vencer de mim, tomo logo a vitamina Com a noitinha vem corte e eu apertar minha menina Bipo, bipo, pinelo em bolo! Bipo, bipo, pinelo em bolo! 1, 2, 3, 4! Todo mundo! 1, 2, braço pra cima! 3, 4! Braço pra baixo! Se gostei, estufar Sete, oito, barriguinha pra dentro Nove, dez, dois, pular Lá, 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 lá Pico, pico, pico Pio, pio, pão, pão Pio, pio, pão, pão Ai, ai, mamãe Ai, ai, papai Bo, 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 bo Bo, 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 bo Ai, bobo, bota o seu calção E sai correndo pela rua Porque você nunca fica na velha Você tá dando certinho malandro Aí, bobo, bota a sua tanguinha E venha ver o pôr do sol E você, meu coraçãozinho Você com essa barriguinha durinha Assim que o certinho malandro bota Pico, pico, pico Pico, pico, pio e pô Pico, pico, pico Pico, pico, pio e pô Pio, pio, pão 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 Pelo amorzinho Vem fazer a mano nessa banda Pico, 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 pico Pico, pico, pico Papacijas Pico, pico, pico Respira fora E dá um tremendo beijo na porta Pico, pico, pico Olha lá Olha o bebê que tá correndo, velho Os bebê do corredor É delle de puto Pico, pico, pico Pico, pico, pico Olha lá Pega a porta Pega, pega pela porta Pega, pega pela porta Pigo, pico, pico Mas a moda agora é correr Vamos respirar fundo Respira fundo vovô Respira fundo vovô Mas não, é tão fundo assim vovô Vovô? 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 Vovô?